A polícia acredita que ele estava na cidade para trocar as cédulas falsificadas por notas verdadeiras. Acompanhe a reportagem do Tayroni Cavalcante. A nota falsa e a verdadeira são parecidas. As diferenças estão na impressão, cor e textura do papel. Os R$ 1.850,00 estavam com este menor de 17 anos. Ele foi apreendido na rodoviária de Campinas. Lá na rodoviária de Campinas, nós fomos distribuídos alguns pranfeitos lá nos comerciantes com o telefone da viatura. E quando a proprietária do estabelecimento desconfiou da nota, ela ligou diretamente na nossa viatura. O menor não tem passagem pela polícia, nem parentes em Goiânia. Ele é do Mato Grosso e a polícia suspeita que ele veio para cá para trocar as notas falsas por dinheiro verdadeiro. As notas parecem feitas em uma impressora comum. Nesta, falta o valor. O menor não disse como conseguiu o dinheiro, mas a polícia suspeita que ele tenha comprado as notas de outra pessoa. Bem provável que não é ele que fabrica, mas eu tenho certeza que ele compra barato. Nessas notas de R$ 50,00 ele deve pagar R$ 10,00, R$ 15,00 no máximo. Geralmente 30%. Geralmente 30%. Uma nota de R$ 50,00 a pessoa vende ela por R$ 15,00 quem está nesse mundo de falsificação de dinheiro aí. É uma nota de R$ 100,00, R$ 30,00 em média. Eu fiz um levantamento em relação à Polícia Federal, que monitora as quadrilhas especializadas nesse tipo de crime aqui no Brasil. É um crime contra o Tesouro Nacional, crime gravíssimo e que dá cadeia, dá cadeia mesmo. Jovem que veio do Mato Grosso para cá e estava aqui em Goiânia revendendo, de acordo com a polícia, essas notas aí para poder depois voltar para o estado dele com um bolso cheio de dinheiro legalizado, dinheiro verdadeiro. Gente, infelizmente existem dezenas e dezenas de quadrilhas em todo o Brasil que fazem esse tipo de operação aí, operação criminosa. E agora a internet veio para piorar ainda mais a situação, porque a cada dia que passa eles conseguem mais avanço na tecnologia e conseguem deixar as notas cada vez mais semelhantes. Se você pegar hoje uma nota falsa de um especialista em falsificação e uma nota verdadeira, as diferenças são mínimas, são muito pequenas. Até mesmo a marca d'água, gente, que era uma antiga característica de identificação das cédulas, que há muito tempo elas são mantidas, hoje das falsas se parecem muito de acordo com os técnicos da Polícia Federal. Portanto, é preciso ficar muito esperto. Você que tem comércio, quem recebe dinheiro todos os dias, uma movimentação muito grande de dinheiro, fica muito esperto com a nota que recebe para saber realmente se é a nota verdadeira ou falsa e se encontrar uma nota falsa, de imediato ligue para a Polícia Federal, informe de quem você recebeu essa nota para evitar algum tipo de crime, algum tipo de constrangimento. Um amigo meu, lá no estado do Tocantins, uma vez, estava com três notas falsas, foi parar atrás das grades por uma confusão toda que surgiu lá, porque estava com três notas falsas. É complicado isso aí. Recado para você agora, da Kelly Brasil.